O Ministério da Justiça determina a abertura de inquérito para apurar a morte de índio durante reintegração de posse no Mato Grosso do Sul. Técnica milenar conquista débitos no Brasil. A acupuntura é cada vez mais recomendada no Sistema Único de Saúde. Cartilha orienta sobre mitos de congelamento do cordão umbilical. Maracujá Silvestre, desenvolvido pela Embrapa, previne doenças degenerativas. E veja também. Calculadora virtual do Banco Central ajuda o cidadão a saber quanto paga de juros nas compras à prestação. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje, durante uma ação de reintegração de posse em Mato Grosso do Sul, um índio da etnia Terena morreu e quatro ficaram feridos. O confronto com a Polícia Federal e a Polícia Militar Estadual aconteceu na fazenda Buriti, em Sidrolândia, cidade a 72 quilômetros de Campo Grande. Em Brasília, o ministro da Justiça determinou a abertura de inquérito para apurar responsabilidades. Primeiro, nós lamentamos profundamente o ocorrido. É uma situação muito triste e que, obviamente, será apurada por nós. Cabe à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça cumprirmos as determinações judiciais. O que foi feito era em cumprimento à decisão judicial. Porém, se houve abuso, se houve alguma transgressão de alguma autoridade ou de quem quer que seja, isso vai ser apurado e eventuais responsáveis punidos. Ou seja, nós não teremos nenhuma complacência com quem cumpre a lei. Mas, por outro lado, temos que cumprir a lei. De olho em bons resultados, modalidades olímpicas e paralímpicas dos Jogos Rio 2016 vão receber mais de 180 milhões de reais. O dinheiro está sendo repassado na forma de convênios para confederações, federações e clubes em preparação para os Jogos. Ao todo, foram aprovados 57 projetos de 26 instituições. Os recursos são destinados principalmente ao treinamento de equipes e seleções, estruturação de centros de treinamento e compra de equipamentos. Os financiamentos concedidos pelos bancos públicos para empresas do setor de turismo, de janeiro a março deste ano, cresceram mais de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. Hotéis, parques, bares, restaurantes, locadoras de automóveis, companhias de transporte aéreo e rodoviário e outras empresas do setor de turismo receberam de bancos públicos, nos três primeiros meses do ano, R$ 2,6 bilhões em financiamentos. No mesmo período do ano passado, o valor financiado foi de R$ 1,9 bilhão e R$ 990 milhões. Desde 2003, o Ministério do Turismo trabalha pela criação de linhas de crédito especiais para o setor. E turismo é o tema do Cenas do Brasil de hoje. Colocar o Brasil entre as maiores economias turísticas do mundo até 2022. Esta é a principal meta do Plano Nacional de Turismo. Eu acho que nós teremos muita chance de trabalho, sim. Os desafios das políticas para o turismo estão em debate no Cenas do Brasil. Nesta quinta, às oito e meia da noite, aqui na TVNBR. Escolas públicas pré-selecionadas têm até amanhã para aderir ao programa Mais Educação. O cadastramento deve ser feito pela internet. A meta do governo é atingir 45 mil escolas este ano e 60 mil em 2014. O Mais Educação amplia a jornada nas escolas públicas para no mínimo sete horas diárias e garante aos estudantes do primeiro ao nono ano do ensino fundamental a participação em atividades orientadas no contraturno, além de reforço escolar. Mais autonomia e segurança na hora de contratar serviços financeiros. Basta usar a calculadora do cidadão, uma ferramenta gratuita capaz de calcular juros aonde for preciso. A ferramenta disponível no site do Banco Central recebe cerca de 55 mil acessos e faz 600 mil cálculos por mês. A versão para aparelhos móveis, como celulares e tablets, é mais recente e permite fazer as mesmas operações. É possível saber, na hora da compra, qual é a taxa de juros embutida nas prestações. Financiamento com prestação fixa. Isso aqui é muito utilizado quando você vai realmente comprar um carro, alguma coisa. Então vamos lá, um carro, 60 parcelas, eu não sei os juros, de R$ 580. E eu estou financiando um carro de R$ 30 mil. Vou ter aqui, qual é o juros mensal que eu estou pagando nesse financiamento? 0,5% ao mês. O usuário também consegue saber quanto vai ter de rendimento no final de um período, depois de investir uma determinada quantia numa aplicação como a poupança. A calculadora permite ainda comparar valores em períodos diferentes usando índices ou taxas como a Selic. É possível saber, por exemplo, quanto teria agora uma pessoa que colocou R$ 1 mil na poupança 10 anos atrás. A calculadora do cidadão é uma das ações de inclusão financeira do Banco Central. Ela está disponível na página do banco, na internet e o uso é gratuito. Essa calculadora permite que o cidadão, estando numa loja, tem uma dúvida sobre um cálculo de parcela, quanto ele vai pagar no total após pagar o número de parcelas, que ele compare os valores, que ele veja realmente o que ele está pagando. Muitas vezes o vendedor não fala qual é o juro que você está pagando. Você tem o valor à vista e tem o valor de parcelas e o número de parcelas e não sabe os juros. Então ela permite esse tipo de coisa, entendeu? Você consegue ver quando você está pagando, consegue comparar em uma loja e em outra, qual é o juro que está embutido na compra. Ela ajuda o consumidor a se proteger e a comparar os produtos. A calculadora do cidadão está disponível no site do Banco Central, no link Perfil Cidadão. A Polícia Federal vai coordenar um grupo de peritos no processo para a exumação do corpo do ex-presidente João Goulart. A decisão foi tomada em uma reunião com representantes da Comissão Nacional da Verdade, da Secretaria de Direitos Humanos e do Ministério Público Federal. João Goulart foi presidente entre 1961 e 1964 e deposto pelo regime militar. Exilado faleceu em 1976 na Argentina. A exumação busca esclarecimento sobre a causa da morte. Já está disponível para pais e mães uma cartilha da Anvisa que busca esclarecer as dúvidas sobre o armazenamento do sangue do cordão umbilical, que é rico em células-tronco e, por isso, pode ser uma alternativa no tratamento de doenças hematológicas. A cartilha também busca incentivar a doação para os bancos públicos. Mais informações no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Reconhecida como especialidade médica, as agulhas são usadas no tratamento de doenças que vão de dores localizadas à hipertensão. E os usuários do Sistema Único de Saúde podem ter acesso às sessões da acupuntura de graça. No ano passado, foram realizados mais de 850 mil atendimentos pelo SUS. A acupuntura é uma especialidade da medicina utilizada pelos chineses há mais de 3 mil anos. O tratamento consiste na inserção de agulhas na pele e é baseado na neuromedicina, em que se utilizam zonas neuroreativas próximas a estruturas musculares, tendões e ossos. Pontos de acupuntura mais ligados à medula e ao cérebro. Através do estímulo dessas áreas, nós conseguimos uma produção química ou neuroquímica que vai beneficiar o paciente, produzindo uma analgesia, um relaxamento muscular e um efeito anti-inflamatório muito potente no organismo. Então, nós nos focamos primeiro para aliviar a dor e depois para tratar desarmonias que vêm junto com esse sintoma doloroso. E foi para acabar com a dor provocada por um tumor benigno na cabeça que Maria foi encaminhada pelo neurologista às sessões de acupuntura. O tratamento já dura dois anos e ela não toma mais remédio para as dores. Depois que eu vim para a acupuntura, melhorou 100% as dores. Tiago chegou ao hospital de cadeira de rodas por causa das fortes dores provocadas por uma hérnia de disco. Com seis sessões, já se sente bem. Já estou praticamente 100%, já consigo andar, já posso andar bastante. Só a acupuntura teve resultado mesmo comigo. Para melhorar a qualidade de vida de pessoas como Maria e Tiago e garantir acesso de graça da população a práticas alternativas, o Ministério da Saúde criou há sete anos a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Com essa política, o acesso da população ao tratamento pela acupuntura na rede pública de saúde cresceu nos últimos anos. Hoje no país, mais de 4.600 estabelecimentos de saúde oferecem os serviços de graça. Só no ano passado, quase 2 milhões de reais foram investidos para garantir os atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. No Distrito Federal, por exemplo, são cerca de 30 mil atendimentos por mês. 6 mil deles no hospital de base. A busca pelo tratamento através da acupuntura ainda não é espontânea. O paciente é encaminhado pelo médico assistente, o médico que já está atendendo aquele paciente, que reconhece uma situação em que há um provável benefício da acupuntura e ele redige, então, um pequeno relatório solicitando o parecer do médico acupunturiatra. O médico acupunturiatra acolhe aquele pedido de parecer e responde se é possível, se tem uma boa resposta e, tendo uma boa resposta, o paciente é acolhido e é feito o tratamento. As indicações mais frequentes para o tratamento com acupuntura são as doenças ligadas ao sistema nervoso e locomotor e as dores de cabeça causadas pelo mau funcionamento de algum órgão. Cada vez mais, as mulheres estão conquistando espaço e, para reforçar a contribuição feminina para o desenvolvimento do país, a Secretaria de Políticas para as Mulheres produziu uma campanha que já está no ar. Maria dirige a sua empresa Joana conseguiu sua casa própria Tereza deu um basta à violência que sofria em casa Marcela está escrevendo seu futuro Cada vez mais, as mulheres transformam sua realidade e conquistam dignidade e qualidade de vida Esse é o Brasil que dá certo para brasileiros e brasileiras Governo Federal E quem tem mais detalhes sobre a campanha é a repórter Daniela Almeida A campanha da Secretaria de Políticas para as Mulheres está sendo veiculada desde o último dia 17 em emissoras de televisão e também pela internet Essa campanha marca uma década em que a igualdade de gênero virou de fato uma política pública com a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres Sobre esse assunto eu converso agora com Glaucia Fracaro que é coordenadora-geral de Autonomia Econômica das Mulheres da SPM Qual a importância dessa campanha e qual o objetivo principal dela? A campanha tem o objetivo principal de mostrar os avanços do governo federal com relação às políticas para as mulheres Nós enfrentamos uma situação ainda no país de alguma desigualdade que precisa ser enfrentada como por exemplo a desigualdade salarial e a desigualdade das mulheres em cargos de direção e também na relação do tempo e da carga de trabalho que recai sobre as mulheres Agora quais foram as principais conquistas femininas para o desenvolvimento do Brasil? Sim, as principais conquistas que o governo federal com políticas específicas para as mulheres pode demonstrar nesse momento é por exemplo que mais mulheres entram no mercado de trabalho nos últimos anos do que anteriormente Isso significa que elas entraram por exemplo 10% mais que os homens Até mesmo o rendimento das mulheres aumentou mais nos últimos tempos Cerca de 45% é esse aumento do rendimento das mulheres Então a campanha ajuda a dar visibilidade para esses avanços nas políticas específicas para as mulheres Agora ainda não existe uma equidade neste setor, ainda a remuneração da mulher é menor do que o homem Como melhorar, como cumprir esses desafios? Sim, a gente tem trabalhado em políticas diretas específicas para as mulheres nessa ideia dentro do mercado de trabalho E a gente, como por exemplo o programa pró-equidade de gênero e raça O programa é um programa da Secretaria de Mulheres, de Política para as Mulheres E ele visa a enfrentar a desigualdade dentro desses postos de trabalho Então aumentar o número de mulheres em cargos de direção, enfrentar a desigualdade salarial E nesse momento a gente está com inscrições abertas para as empresas que quiserem participar do programa para cuidar de gênero e raça Já a adesão é grande a este programa? É, a gente já conseguiu envolver cerca de 80 grandes empresas brasileiras que a gente consegue medir que são cerca de quase um milhão de trabalhadores e trabalhadoras fazem parte, estão envolvidos de alguma forma com o programa Começa uma mudança de mentalidade Sim, justamente Muito obrigada pela entrevista Bom, as informações sobre a campanha estão disponíveis no site da Secretaria das Políticas para as Mulheres www.spm.gov.br Depois de duas décadas de pesquisa, a Embrapa disponibiliza para os agricultores a primeira muda de maracujazeiro silvestre registrada e protegida no Ministério da Agricultura O diferencial é que se trata de uma variedade com quatro aptidões Consumo e natura, processamento industrial, ornamental e funcional O maracujá silvestre Pérola do Cerrado é resultado de 20 anos de pesquisa e seleção de várias espécies da planta resistente a pragas, nutritivo e com potencial para decoração Esse trabalho iniciou na década de 90 com a coleta de vários tipos diferentes de maracujá principalmente na região do Cerrado em várias regiões Então a gente trouxe esse material para cá e a gente começou ao longo das gerações selecionar aquelas plantas que produziam maior quantidade mais produtivas, mais resistentes a doenças e que tinham maior tamanho do fruto O sabor é mais doce e suave que o maracujá comercial por isso a polpa pode ser utilizada in natura ou processada Esse maracujá silvestre, a gente fala que ele tem quádrupla aptidão tem quatro utilizações A primeira é que você pode consumir a polpa in natura Então você corta a tampa do fruto e come direto Outra utilidade é que serve para processamento industrial Então serve para fazer suco, sorvete, doce A outra utilidade, a terceira é a questão da ornamentação Ele tem uma flor branca, bonita, dá muita quantidade de flor, de fruto e uma vegetação e as flores bem densas, dando sombra Então tem um potencial ornamental muito grande também E por último, a característica da funcionalidade A polpa, a casca e a semente tem compostos que são benéficos para a saúde A nova fruta é rica em sais minerais como zinco, ferro e magnésio Tem o dobro da quantidade de antioxidantes que o maracujá comercial E frutas como abacaxi e cupuaçu As substâncias são conhecidas pela prevenção de doenças degenerativas E aumento da imunidade Esse fruto ele veio para somar Ele é um novo fruto Ele não é mais um maracujá Ele é simplesmente um novo fruto Que a população agora vai ter acesso E que certamente vai fazer a diferença na mesa do consumidor Vale a pena E os produtores que se interessarem pelo cultivo do maracujá silvestre Podem acessar o site da Embrapa A oitava edição da feira Avestar Brasil, realizada em São Paulo Reuniu observadores de aves de todo o país No encontro, os ornitologistas debateram melhorias Que precisam ser feitas na estrutura das unidades de conservação Para aumentar o número de visitantes desses locais Tudo para que eles possam admirar as belezas dos pássaros em vida livre na natureza Cleodilon Passarinho imita o canto de 37 aves da Amazônia Ele trabalha como guia e leva turistas do mundo todo para conhecer a região Mas acredita que a estrutura para uma atividade ainda pouco conhecida no Brasil A observação de aves precisa melhorar Na nossa região é diversidade de pássaro imensa E ainda que não está explorada Então eu vejo que falta opinião minha Eu vejo muito ainda pelo lado dos governos lá Para investir mais nessa área Porque tem alguns projetos que estão parados ainda no momento E que eu vejo que tem um potencial enorme Os observadores de aves são pessoas interessadas em proteger E admirar as belezas dos pássaros em vida livre na natureza Debater melhorias para atividade e partilhar conhecimentos Foram os principais objetivos da 8ª edição da Feira Avistar Brasil A organização do evento estima que existam cerca de 30 mil observadores de aves no Brasil Garça Branca, Maria Leque do Sudeste, Biguatinga Essas e outras centenas de espécies de aves podem ser observadas nos céus do Brasil O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade O ICMBio, ligado ao Ministério do Meio Ambiente É o órgão público responsável pelas unidades de conservação federais espalhadas pelo país Um dos desafios é aumentar o número de visitantes desses locais A estimativa é que as mais de 300 unidades de conservação recebam em torno de 5 milhões de visitantes por ano É aí que incentivar a atividade dos observadores de aves pode fazer toda a diferença A observação de aves é um tipo de visitação de muito baixo impacto São visitantes conscientes da importância da natureza, que valorizam muito a fauna São aficionados, inclusive, pela observação dessa fauna E as aves são animais muito simpáticos, muito bonitos Tem beleza visual, beleza do canto Então isso tudo traz imagens bonitas e ajuda a divulgar a importância das nossas unidades Para a preservação da fauna e da flora O Instituto lançou um questionário para que os observadores possam sugerir melhorias Para a prática da atividade nas unidades de conservação federais Na medida que as unidades de conservação, os parques, florestas nacionais e todo o trabalho do ICMBio Começa a dialogar com a comunidade dos observadores A gente vê um caminho muito importante para consolidar as unidades de conservação Como um espaço coletivo para a conservação e conhecimento das aves brasileiras As aves também conquistaram o jovem Vitor Schein Ele começou a ver os pássaros com um olhar mais atento aos 12 anos E agora quer se especializar na arte fotográfica Eu comecei com 12 anos no projeto da escola E agora eu estou começando a investir aos poucos, porque os equipamentos são caros Eu estou começando a investir em uma área de artes, artes fotográficas Esta edição do NBR Notícias fica por aqui Uma ótima noite para você Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal E agora eu estou a nenhum lado Legenda Adriana Zanotto